Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Uma alegria ter você com a gente, sempre presente durante o Cabeça pra Cima, levantando questões e aí mandando temas pra gente e eu estou muito feliz com a sua participação, inclusive pelo WhatsApp, nosso novo instrumento de comunicação muito, muito bom ter vocês pertinho da gente cada vez mais obrigada pelo carinho de todos vocês mas a coisa que efetivamente me dá uma alegria maior é saber que nós estamos abençoando a sua vida que você tem se sentido abençoado, que você tem se sentido acariciado pelo amor do nosso pai com toda a programação da Boas Novas e também aqui do Cabeça pra Cima e aquele nosso registro diário de agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas que é um patrocinador, que é um viabilizador de tudo que a gente faz aqui você faz toda a diferença no contexto da rede Boas Novas porque você ora pela Boas Novas, porque você contribui e quando você contribui, você permite que nós possamos também atingir a nossa missão no dia a dia com a questão de infraestrutura, com a questão de equipamentos, com a questão do sinal da televisão e especialmente com tudo isso pra poder entregar em todos os lugares do planeta que Deus te abençoe e te guarde, te proteja, que ele possa atender os desejos do teu coração é a nossa oração também por ti, querido semeador, pela tua vida, pela tua família que Deus te abençoe e te guarde todo o tempo e a mesma coisa, que Deus abençoe e guarde todos vocês, queridos telespectadores que nos acompanham aqui pela rede Boas Novas de televisão hoje a gente vai conversar com você sobre um assunto muito importante que diz respeito efetivamente a todos nós a engenharia genética, ela tem tido uma evolução muito importante e tem trazido avanços significativos com relação à manipulação de material genético de plantas e de outros seres vivos um assunto polêmico com relação a vantagens e desvantagens mas o certo é que a ciência dos transgênicos ela tem evoluído de maneira absolutamente significativa os ambientalistas, eles têm gritado e eles têm sinalizado, chamando a nossa atenção pra o fato de que alimentos transgênicos eles podem causar impactos no meio ambiente de uma maneira irreversível e com relação à nossa saúde, como é que fica essa história? será que é seguro o consumo de transgênicos? parece que está na hora da gente conversar e entender melhor esse assunto, não é mesmo? cabeça pra cima vai fazer isso hoje conversar sobre alimentos transgênicos começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra vocês os nossos especialistas nesse tema os primeiros organismos transgênicos, como plantas e animais foram desenvolvidos para estudos entre eles a insulina no final da década de 1970 hoje a variedade de produtos transgênicos é ampla soja, milho, algodão, canola, mandioca e trigo são algumas das culturas beneficiadas o Brasil perde apenas para os Estados Unidos em área de cultivo de transgênicos com cerca de 23% do total mundial segundo dados do relatório do Serviço Internacional para aquisição de biotecnologia agrícola com o crescimento, a área brasileira chega a cerca de 40 milhões de hectares no mundo inteiro, os grãos modificados geneticamente são cultivados em 170 milhões de hectares afirma o relatório do ISAA entidade que tem como objetivo promover o uso de biotecnologia agrícola os americanos utilizam os transgênicos em 70 milhões de hectares 40% do total global pois senhora, quando a gente vê esse informativo você viu uma boa notícia o Brasil, o segundo país no uso dessa tecnologia um negócio interessante muitas vezes a gente não sabe a dimensão do avanço tecnológico do Brasil talvez a gente não utilize a nosso favor também todo o avanço tecnológico que o nosso país efetivamente já tem mas é bom que a gente saiba alimentos transgênicos um assunto polêmico o que você acha? você acha que é seguro? ou você tem restrição a essa história dos transgênicos? vamos entender? vamos ver se é bom para a saúde e também para o meio ambiente? ou quais são as vantagens e desvantagens? para falar sobre esse tema recebo aqui no estúdio a Rosane França ela que é nutricionista clínica e pediátrica e também é diretora da ANERG que é a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro obrigadíssima por estar aqui com a gente é um prazer sempre estar aqui isso aí o assunto é muito bom vamos ter muito a discutir sobre ele bacana, bacana eu estou curiosa, sabia? estou curiosa numa época que a gente fala tanto de alimentação alimentação saudável essa coisa toda estou curiosa para saber se os transgênicos entram nos saudáveis mais ou menos saudáveis ou não saudáveis mas daqui a pouco você fala tá bom? quero apresentar para vocês também a Maria Antônia Malajovic ela que é bióloga também diretora científica da ANBIO e ela ainda é doutora em genética pela UFRJ e professora visitante da Universidade ORT do Uruguai opa! olha só super especialista muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada eu agradeço muito o convite e aí você é fã de transgênicos? eu não tenho medo deles não tem medo oba! então com toda a sua bagagem eu quero entender e quero saber se eu também posso não ter medo dos transgênicos tá bom? tá bom obrigada mesmo por você estar aqui na Boas Novas no Cabeça Pra Cima com a gente ok? e completa o nosso time de hoje o Felipe Brasil o Felipe que é engenheiro agrônomo é também doutor em agronomia e assessor de meio ambiente do CREA aqui no Rio de Janeiro bacana ter você aqui muitíssimo obrigada obrigado pelo convite é um tema muito interessante né? polêmico e eu queria também poder contribuir um pouquinho aí com as informações principalmente aí da área agronômica né? aham aham hoje a gente fica assim muito em voga a questão né? de se buscar indicar consumir especialmente quando a gente fala em alimentação alimentação saudável consumir produtos que eles não tenham agrotóxicos né? mas isso ainda é uma coisa cara é uma cultura cara nem todo mundo tem acesso a gente mesmo quando vai comprar se tiver lá por exemplo um agrião desse tamanhão muito verdão bonito e um menorzinho mas aquele é orgânico às vezes a gente tem uma tendência de levar o grandão né? vai pelos olhos vai pelos olhos como é que a questão da da engenharia genética ela vem influenciando essa questão especialmente dos alimentos primeira pergunta o que que é na verdade é um alimento transgênico? é uma mutação genética né? não deixa de ser uma manipulação genética em que algumas características que não são desejadas naquele alimento são manipuladas para que ela não ocorra naquela variedade né? então mas eu acho que ainda é uma coisa muito nova né? no mundo né? em relação ao alimento em si que tem milhares de anos então essa manipulação genética ainda é uma coisa muito nova então por isso que a gente fica com o pé atrás né? é 50 anos 60 anos ainda é uma coisa nova para a gente quando a gente fala aí dessa questão de mexer geneticamente nas características de pessoas todo mundo se assusta né? grande maioria diz não pode não pode mas quando a gente está falando de plantas de vegetais etc isso é mais aceitável em realidade uma das coisas que mais surpreende é que toda resistência que se tem aos transgênicos é relativa aos alimentos nunca aos medicamentos porque temos muitos medicamentos que são transgênicos também isto é que são produzidos por organismos que tem um gene estranho um gene estrangeiro dentro de seu genoma e isso não suscita nenhuma resistência os alimentos sim e isso é uma coisa surpreendente que eu tenho dificuldades para explicar porque não temos problemas em injetar uma vacina transgênica de origem transgênico mas de pronto vemos um alimento nos dizem é transgênico ou as pessoas dizem ah isso nunca é transgênico por quê? é verdade né? quando a gente fala é transgênico parece que tem um negócio ali que é complicado é modificar eu acho que a gente ainda reage a essa história do geneticamente modificado essa expressão parece que tem um peso diferenciado mexeu na genética a gente já fica opa parece que tem coisa ruim aí pelo meio nem sempre é ruim tem muitas vantagens no caso da transgênia que a gente vai discutir em relação a produção de soja milho algodão como foi colocado também no no VT inicial mais atualmente a embrapa com feijão é o que tem que ficar claro para a população é que foi utilizada a técnica de transgênia para obtenção de uma determinada característica nessas cultivares nessas variedades que pudessem ser utilizadas para fins agronômicos ou seja resistência à doença resistência a estresse hídrico falta de água é a resistência ao um determinado herbicida ou agroquímico que foi o caso da soja RR que é a resistência ao RANDAP que era aquele herbicida de uso em área total e resistência a lagarta que é o caso do milho que é o milho BT também é utilizado uma parte do DNA de um bacilos para conferir resistência a lagarta no milho e assim está sendo feito com feijão para conferir uma resistência a um mosaico que é um vírus uma virose que é um mosaico dourado então a transgênia nesse caso ela foi utilizada com a finalidade de melhorar ou criar algum benefício para a área de produção do alimento então é óbvio que isso não se fez com consulta à população ao consumidor nós temos que definir essa questão em três áreas distintas a primeira é a área de produção a segunda é a área de certificação e autorização e a terceira é o consumo e as maiores críticas as maiores dificuldades de obtenção de entendimento elas estão justamente na área de consumo que é uma área que você tem dificuldade de transmitir determinadas informações porque a segurança existe para quem entende e conhece aquilo que está fazendo mas para quem desconhece fica muito difícil você criar um discurso único então dizer que o transgênico é seguro precisa passar também um monte de informações de pesquisa de testes que já foram feitos então acho que é por isso inclusive que o tema é muito importante nesse programa para a gente poder apresentar alguns dados interessantes para a população entender que isso não é alguma coisa que foi concebida para causar o mal a ninguém muito pelo contrário eu acho bacana isso exatamente isso a falta de informação ela gera dúvida ela deixa as pessoas mais então por isso mesmo que a gente está falando aqui para a gente começar a entender como é que a dificuldade é grande existe porque engenharia genética já é uma palavra é uma expressão muito que parece já difícil de se entender e como como bem falou meu colega resulta difícil explicar às pessoas o que é porque os conhecimentos previos são numerosos e se precisa entender um pouco de biologia um pouco de genética para poder entender o que significa realmente um transgênico entre todos isso que ele falou por exemplo tem uns que são feitos de uma maneira outros que são feitos por outras tecnologias e por outro lado também tem aspectos que são muito mais complexos do que isso estou a favor ou contra que são por exemplo que o bacilo turingiensis também é usado por os productores de alimentos orgânicos ou seja não existe tampouco isso ou é uma coisa ou é outra coisa existem também pontos nos quais há uma superposição e isso cria uma realidade tão complexa que é muito difícil de explicar em uma frase eu acho que um problema gerado pelo transgênico é o não acesso da semente pela população em geral então esse acesso dessa semente manipulada por todos é que é mais complicado diferente de um produto orgânico que você tem uma semente boa e você replica aquilo para você e para os seus parceiros já com o transgênico você não tem essa diversidade de sementes então esse cruzamento entre as sementes não seriam normais naturais você já não tem então você fica com uma variedade específica quando você usa a questão dessa técnica ou dessa engenharia genética você gera aquele tipo de produto e ele é aquele e não vai ter mudança nenhuma nele isso é ruim porque você cada alimento ele tem com a sua terra ele dá um tipo de produto então você fica muito preso a uma coisa só você perde talvez até diversidade de vitaminas por ter uma monocultura acaba sendo uma monocultura né porque você fica com as mesmas sementes a mesma coisa você não tem uma diversidade muito grande é isso de alguma forma não é natural né não é natural isso é direcionamento humano não é uma coisa da natureza que põe aquele modelo aquele produto e ele não tem mais nenhuma modificação normalmente as plantas elas vão nessa mistura né elas as vezes o pólen de uma que vem para a outra que cai aqui isso traz uma mudança traz uma nova variedade quer dizer se perde é isso que os ambientalistas dizem do impacto ambiental aí irreversível é essa a questão eu queria acrescentar uma coisa porque eu não concordo totalmente com minha colega por favor fica a vontade em realidade tanto só todas essas plantas que estão aí são plantas que tem aplicações na indústria nas indústrias ou seja são plantas que entram na indústria de alimentos e essas são as que são utilizadas como nas quais se foi a transgenia enquanto a possessão da semente pelo agricultor praticamente desde inícios do século 19 quando começa do século 20 perdão quando começa quando começa a mecanização do campo quando começa a precisar de um trator a precisar de outras coisas começam a ser desenhadas plantas que são adaptadas a isso e são as plantas híbridas os milhos híbridos que surgem mais ou menos por 1915 1920 e a partir de aí se produz uma diferença porque para o agricultor é mais interessante comprar a semente que conservar as suas pelo menos para certo tipo de agricultores talvez não para todos então tem um interesse porque a raiz disso começa toda genética por exemplo começa toda a seleção de variedades novas ou de variedades mais productivas ou mais bonitas como a gente diz a partir de mutações genéticas que a maior parte era obtida por radiação então também isso que nós consideramos hoje aquele agrionzinho aquela coisa que consideramos também não é natural também é produto da seleção humana é uma coisa importante é a gente dimensionar escala temos escala de produção quando nós falamos monocultura é porque tem que ser monocultura porque nós temos que produzir em larga escala monocultura é só um produto daquele produto específico você pode fazer técnicas de até rotacionar essas culturas quando você tira o milho você põe a soja então isso existe mas a monocultura ela é feita desde o período anterior lá do sistema plantation ou seja a monocultura ela é feita dessa maneira porque nós precisamos de escala de produção e fora isso nós precisamos de uma produção muito tecnificada por quê? porque nós temos que extrair o máximo possível de nutrientes água aproveitar o maior número de indivíduos por área então a monocultura ela não pode ser vista como uma coisa tecnicamente ruim ela não pode existir sozinha porque ela não é a grande representante da produção dos alimentos ela produz como muito bem foi colocado ela é a grande produtora dos nossos commodities então quando eu falo por exemplo em agricultura orgânica só para complementar ou agroecologia ou sistemas agroflorestais tudo que nós chamamos hoje alternativo que na verdade nós estamos voltando a fazer o que os indígenas faziam o convencional era isso hoje a gente chama convencional a monocultura todos eles tem funções todos eles tem importante responsabilidade responsabilidade mas são coisas que podem coexistir perfeito é assim uma das grandes vantagens da monocultura é a questão do volume de abastecimento mesmo da população isso viabiliza você garantir determinado volume de entrega e com o crescimento populacional ela toma uma importância e um significado muito especial o que não tira a questão lá eu vou fazer o seguinte eu já preciso para o intervalo porque eu já estourei o nosso primeiro bloco e a gente volta além de continuar com esse assunto eu queria entender se na medida em que as características genéticas desse vegetal desse produto se eles são alterados para proteger da lagarta da praga do mosquito do não sei o que se isso que foi colocado ali para aquele vegetal depois ele pode afetar ou não o ser humano ou já está comprovado que mata a lagarta afasta a lagarta mas para o ser humano não tem impacto nenhum tá bom? intervalo voltamos já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau